Música Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje à tarde o julgamento da ação penal número 470. A repórter Ana Paula Erganha acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Nesta quarta-feira, o revisor-ministro Ricardo Lewandowski concluiu seu voto sobre a parte da denúncia do Ministério Público que trata de um suposto esquema de compra de votos. Hoje, ele analisou a parte que envolve pessoas ligadas ao PTB e ao PMDB. Veja os detalhes na reportagem. Nesta quarta-feira, o revisor-ministro Ricardo Lewandowski retomou seu voto analisando a parte que envolve o ex-deputado do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, José Borba. Para o ministro, ficou comprovado que José Borba praticou o crime de corrupção passiva. Entendo desse modo, ficou comprovado que o réu recebeu 200 mil reais diretamente das mãos de Simone Vasconcelos no Banco Rural em Brasília e o fez, tendo em conta sua condição de parlamentar, o que configura o recebimento de vantagem devida por servidor público, caracterizando assim o crime de corrupção passiva. O ministro votou ainda pela absolvição de José Borba do crime de lavagem de dinheiro. Tenho por descaracterizada tal conduta criminosa. De toda sorte, registro que, a meu ver, a maneira de recebimento de vultosa quantia diretamente das mãos de Simone Vasconcelos, acrescida ao fato do réu negar-se a assinar o recibo e a fornecer a sua carteira de identidade, não demonstra que ele praticou o crime de branqueamento de capitais. Em seguida, o ministro revisor passou a analisar a parte que envolve acusados ligados ao Partido Trabalhista Brasileiro. Com relação a Roberto Jefferson, para o ministro Ricardo Lewandowski, ficou comprovado o crime de corrupção passiva, mas não restou configurada a lavagem de dinheiro. Eu tenho como comprovada a participação de Roberto Jefferson, deputado federal à época dos fatos, no recebimento indevido dos recursos descritos na denúncia, entendendo assim que o réu cometeu o crime de corrupção passiva nos termos aventados em meus votos anteriores. Penso, no entanto, e já estou adiantando, que o crime de lavar de dinheiro não restou configurado na espécie, pelas razões também já expostas, sob pena de caracterização do vedado bis em idem. O ministro Ricardo Lewandowski votou também pela absolvição de Emerson Palmieri, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Penso que remanescem sérias dúvidas quanto à real e efetiva participação de Emerson Palmieri nos eventos delituosos. O ministro Revisor finalizou o seu voto votando pela condenação de Romeu Queiroz por corrupção passiva e pela sua absolvição por lavagem de dinheiro. Ele deve ser condenado pela prática do crime de corrupção passiva nos termos do artigo 317 do CP, mas absolvido da prática do delito de lavagem de dinheiro, com fundamento do artigo 3867, pelos motivos já enunciados no meu voto anterior, porque ele se valeu apenas de um intermediário.